Vamos, rápido! Nós temos que pegar o anel antes do Coronel Fuxico se casar com a Dona Baratinha. Ih, será que eles vão conseguir? Não há nada que a Emília não consiga. Enquanto a Emília embarca nessa aventura, a gente lança um desafio pra você. Lá vai a pergunta. O relógio do sítio marca 4h15 da tarde. O casamento começa às 5h. Quanto tempo ainda falta pra começar a cerimônia? Contagem regressiva. Acertou os ponteiros quem respondeu? Letra B. 45 minutos. Que bonequinha encherida! O que há de erradíssimo no meu casamento? Continue ligado na nossa programação e não perca a sítio do Pica-Pau Amor.